Vem, filho. Opa, cuidado! Vem, vamos falar com o seu pai. Com o seu avô. Vem. Ter fone nessa hora? Pessoal, vai ficar tarde. Alô? Oi, quem é? É a Karen que está falando? Oi, Karen. É a filha do David? Então, o que você quer? Eu vim falar com ele. Eu vim passar uns dias aqui com ele. Ele está aí? Espera aí que eu já estou decidindo para conversar contigo, tá? Tá, tá bom. Oi, amor. Mas quem era? É o moço entregador do correio. Pediu umas coisas, né? O entregador do correio? É, eu vou lá buscar. Já volto. Daqui a pouco já volto, tá? Tá bom. Entregador do correio. Só que ela não compra nada pela internet. Que horas são? Poxa, já estava na hora de chegar a minha filha. Não chegou até agora. Isso aí está muito estranho. Tem alguma coisa acontecendo. Oi. Meu Deus, que demora. Vem cá, filho. O que você está fazendo aqui nessa hora, Heloísa? Oi, Karen. Eu vim falar com o pai. Eu vim passar uns dias aqui com ele. Passar uns dias com o teu pai? Não, espera aí. O teu pai não falou nada para mim? Por que você não tem em tua casa? Ai, Caio. Aconteceu umas coisas. Uns imprevistos. Eu briei com o meu marido. A gente saiu de casa. Não, mas assim, ó. Ô, Heloísa, desculpa. Mas assim, ó. Isso aí já não é problema meu e teu pai. Sabe que teu pai já é uma pessoa mais velha, aposentada. A gente não tem condição de ficar tuinha, mas uma criança aqui dentro da nossa casa? Karen, eu já conversei com o meu pai. Ele deixou. Eu vim passar uns dias aqui. Eu trouxe até umas coisinhas para ela. Ô, Heloísa, olha a minha idade. Olha para a minha cara. Tu acha que eu e ele vão ter capacidade de ficar com uma criança dentro de casa assim? Ô, Heloísa, dá o teu jeito, tá? Tu já é adulta. Tu já é bem grandinha. Tu consegue se virar, tá? O teu pai não tem condições. Ele nem tinha conversado comigo sobre isso. E se eu tivesse conversado, eu teria dito não, tá? Ó, dá os teus pulos aí. Te vira. Tá, Karen, mas, poxa, o pai até ia me emprestar um dinheiro. Eu não consigo, eu estou desempregada. Como assim? Ele não tem nem para comprar as compras aqui de casa. Vai ter dinheiro para te dar. Vai deixar a gente na rua? Ai, ó, Heloísa, te vira. Te vira. Ó, tu já é bem grande. Tu já é maior de idade. Arranjar esse filho, cuida tu. Vem, filha, vem. Deixa, deixa. A gente vai tentar falar com o vô, tá? Vai dar tudo certo. Não se preocupa. Vem. Se eu, com a minha idade, vou ter que estar suportando a neta do meu marido aqui em casa. Aquela guria chega lá em casa, quebra tudo. Não para um minuto. Não, não. O que que está passando na cabeça de David ter chamado essas gurias aqui para casa? Não, ainda ia sobrar para mim estar limpando a casa, que ela é uma porca. Pelo amor de Deus. Oi, amor. Oi. E a encomenda, cadê? Ah, não. A encomenda foi engano. Era do vizinho. Eles interfonaram errado. Tá? Vou lá no quarto. Tenho que descansar um pouco. Estou cansado. Não, tá ok. Isso aí está mal contado. Meu Deus, olha só. Cadê minha filha? Não veio ainda. Estou preocupado. Vou ter que ir lá ver o que que está acontecendo. Ela já era para estar aí. Será que ela não sabe o número aqui do apartamento? Minha esposa está meio estranha. Ué, cadê minha filha? Ela já era para ter chegado aí, meu Deus. Onde é que se meteu essa menina? Meu Deus, onde é que está essa? Saigurinha. O quê? Que lá minha filha? Na praça? Que a minha neta está ligada no banco. Mas o que ela está fazendo lá? Eu estou esperando ela já há um tempão. Meu Deus. Calma, filha. Vai dar tudo certo, tá? Minha filha, o que você está fazendo aqui, minha filha? Então, pai, eu vim atrás de você. A Karen foi lá no portão e não deixou ela subir. Mas como assim não deixou ela subir? Eu já tinha falado com ela, já estava avisado. Ô, minha neta, dá um beijo aqui no vovô. Meu Deus, era para você estar lá? O pai está esperando você já faz tempo? Não, ela falou que eu já era bem grandinha, né? Que eu já sabia me virar e falou que você não tinha falado nada com ela. Não, negativo, filha. Eu não quis arrumar problema. Tu não vai arrumar problema nenhum, filha. A casa é tão tua como minha. Vamos lá, vamos resolver isso aqui. Tem certeza, pai. Vamos lá, pode ficar tranquila. E vocês não vão ficar aqui na rua, até parece? Vamos. Olha, meu filho, isso é inaceitável, sabe? A Karen fazer uma situação dessa... Ai, pai, eu só não queria arrumar problema para você, né? Não, não, tu não vai arrumar problema nenhum. A casa aqui é tua, tu pode ficar o tempo que tu quiser. Tu e minha neta estão liberados aqui. Tu fica tranquila que eu vou me resolver com ela. Isso aí não pode passar assim, não. Se você está dizendo... Pode entrar, minha filha. Pode entrar. Qual é essa dessa? Pode entrar, não dá bola que eu vou me resolver com ela aqui. É, o que essa gulinha está fazendo aqui? O quartinho lá de trás está arrumadinho para a gente. Não, mas ela não vai para onde? Pô, Karen, que história que é essa de tu ter mandado a minha filha e a minha neta lá para a pracinha? Ô, David, primeiro de tudo, tu não conversasse nada comigo. Como que eu não conversei, Karen? Tu cogitasse que, quem sabe, eu na época tinha dito que eu não concordava, tá? E daí tu vem e me traz a gulinha para cá, mas com essa pirralha junto, tu sabes que eu não suporto, criança. Eu falei para ti que eu estava arrumando o quartinho a semana inteira para receber a minha filha. Ela está na rua, ela terminou com o marido, eles não têm onde viver, tu acha que eu vou deixar o quê? É minha família, é minha filha, é minha neta. E o que você tem a ver com isso? Como assim? É minha neta, é minha família, eu tenho que receber eles. Então, mas não é minha. E eu fico aonde nessa história toda? O que eu vou tomar a decisão nessa casa, eu não posso mandar em nada? Eles têm prioridade. Eles vão ser sempre prioridade. E ela vai ter... A casa é tão dela quanto minha, tá? E eu sou o quê aqui? Porém, parente meu é. A gente está junto aqui, mas porém, parente meu é. Fazer um negócio desse para me respeitar. Ô, David, essa guria, ela chega aqui, ela quebra tudo. Tudo que a gente construiu com tanto trabalho, vai vir essa menina destruir tudo em segundos. Fora que assim, ela vai ficar essa menina jogando roupa para tudo quanto é lado, é brinquedo. Tu sabes que eu não suporto isso. E assim, ó, David, eu deixei elas lá na pracinha mesmo. Ela tem que se virar... Olha o tamanho daquela guria, David. Se virar, Karim. Eu vou mandar a minha filha e a minha neta para a pracinha. A minha única filha, que é sangue do meu sangue. Ai, David, que coisa chata com isso. Tu sabe a situação dela? Ela foi mandada para fora da casa junto com a filha dela. Ele não tem onde morar. Ela é bem grandinha. Ela tem que dar um jeito na vida dela, tá? Como dar um jeito na vida dela? Se ela precisa de ajuda do pai? E o pai não pode ajudar nesse momento? Ai, David. Que pai que vai ser eu? Não poder ajudar a minha filha e a minha neta no momento que a gente mais precisa? Mas eu não tenho obrigação nenhuma. Eu não tenho obrigação nenhuma. E eu também moro aqui. Eu acho que eu também mando de alguma forma nessa casa aqui, ou não? Tu manda da mesma forma que eu mando, mas não expulsando a minha filha e a minha neta daqui de dentro. Tá, e onde nessa situação toda? Cara, tu és... Vou te falar que elas são mais importantes que tu, tá? A prioridade aqui são elas. Elas têm que ter onde morar, eu tenho que dar um suporte para elas. Ah, que bonito, né? Eu vivo contigo há 10 anos e a importância é a tua filha que vinha te ver uma vez na semana e olhe lá. Eu vou te dizer, eu estou cansada disso. Tu sabe que eu nunca gostei de criança e mesmo assim tu me desafiasse. Não gostava de criança, cara. Olha, eu nunca esperava essa atitude tua, essa atitude tua de mandar a minha filha para longe daqui, de não respeitar meus parentes. Ah, quer saber? Para mim é um ponto final, já é um alerta que não preciso mais estar aqui dentro de casa. Ah, depois de 10 anos tu vai me descartar assim? Que lindo. Pega as tuas coisinhas e vaza, que eu não quero mais discutir contigo. Depois de hoje, olha, é o cúmulo, é o fim, tá? Oh, Deus de Deus, sinceramente, pega minhas coisas. Eu não vou pegar nada, sabe? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar o juiz vir aqui pegar as coisas. E eu tenho direito também a essa casa. Essa casa aqui, a minha, a gente se conheceu, tu já sabia que eu tinha essa casa e eu tinha uma filha e uma neta. Mas a gente já está 10 anos junto, tá? Tu acha que vai ficar assim? Tá? Eu vou botar vocês dois no olho da rua. Não quero mais discutir contigo. Outra coisa, eu vou para onde? Vai para casa tua mãe, vai para casa, onde tu quiser, vai para o hotel, te vira, não quero nem mais saber, não quero saber. Tu vai se arrepender disso, hein? Tu vai se arrepender disso, tá? Vai, anda, anda. Já cansei dessa discussão. Noitenta vir atrás de mim depois. Não vou, não vou mesmo. E você, o que achou da minha atitude? Comenta aqui embaixo.